Beneficiado é situação precária e aproveitando também, graças a Deus, o nosso prefeito que se empenha e pelo trabalho que ele faz, a comunidade, a área rural, olha, é coisa de Deus. É um presente que todos nós estamos grato mesmo, grato a Deus. Você ouviu ali o Sérgio da Coapar, ele que é o representante do governo do estado, dizendo que sem a parceria do município não seria viável trazer essas casas para o município de Faxinal. Como é que você vê a importância do prefeito para trazer essas casas para o nosso município? Júlio, aproveitando, sempre a gente ouve crítica. Ah, o prefeito não para. Se o prefeito ficar na prefeitura, sentado no gabinete e não correr atrás, nós não temos melhoria no município. Então, eu estou com o prefeito, ele tem que correr atrás, ele tem que viajar. Se ele ficar no gabinete e não sair, não tinha nossas casas hoje. É importante ver o prefeito cumprindo os compromissos de campanha, porque você se lembra também, como todos os munícipes de Faxinal, de que em período eleitoral ele lançou uma cartilha com os compromissos sendo assumidos com o povo de Faxinal e dentre eles estão não só as moradias na cidade, mas no campo. Hoje é mais um benefício assumido o compromisso que está sendo cumprido, né? Júlio, eu lembro de Promessa de Palanque, lembro de prefeitos anteriores, até muitos chamam ele de puxa saco, sabe? Mas eu tenho a minha visão, eu vejo que o Faxinal nunca andou nesses últimos anos. E creio que ele vai deixar a semente plantada e vai continuar andando. O Faxinal está caminhando a passos largos, né? Meu Deus, nunca vi crescer, nunca vi a geração de trabalho, os depósitos não vencem, a construção está aumentando. E isso há empenho da cidade. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal, onde o prefeito está assinando aí mais um contrato e tem mais um mutuário que recebeu essa casa no campo, né? Que é de suma importância para o amigo agricultor. E tem mais um agricultor aqui que vai falar com a gente através dos microfones da Rádio Clube. Como é que é o seu nome? Nelson Soares da Silva, do Fadeiro do Aranhão. Nelson Soares da Silva. Como é que você vê essa grande parceria da Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal para levar essa moradia para você lá no campo, dando condições de moradia digna? Você ficou feliz, está contente com mais essa aquisição? Olha, é o sonho de cada um, porque as casas nossas no campo estão... Eu vejo a mim e os meus vizinhos, que por verdade é o nosso prefeito Adilson. Lá na sua propriedade vocês são em quantos lá? Eu, minha esposa e um casal de filhos. Essa casa vem de encontro a um anseio de vocês, né? Na minha casa é só Deus. Está cai e não cai. Então veio na hora exata. Então tá bom. Parabéns aí pela questão. Meu Deus, só Deus da causa. E vamos orar a Deus para que Deus continue esse prefeito do coração bom.